Tenta voar igual o criativo mesmo. Eu não sei o que é. E galera, tá aqui com mais um episódio da nossa série de Adventure of Crafts com a participação especial do Victor99plays. Fala aí, Victor. E aí, galera, beleza? E hoje, gente, nós estamos com os planos aí de fazer uns esqueminhos aí que usar nos permite pra gente estar trazendo o Portal do Fim pra perto aqui da nossa casa pra não tá complicando muito a vida de estar andando pra muito longe. Porque eu sou preguiçoso, então... É! Então vamos começar aqui, Victor. Vamos tentar não enrolar porque eu não quero ter trabalho na edição. Vagabundo! E pra começar, gente, nós vamos ter que buscar... Pra buscar o Portal do Fim, a gente vai precisar de Cardbox. Que é aquele... Você conhece a Cardbox? É, Victor? Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi na minha frente. Eu já vi, mas eu não sei o que é. Pera, mano, quem que tá entrando aí no mundo aí, ô? Ah, é o MP, é o MP. Eu, eu mesmo. Mano, MP, nós estamos gravando um episódio, cara. Oh, foi mal, hein? Bem, eu vou te mostrar aqui como funcionam as Cardbox, Victor. Então, se liga aqui nessa caixa aqui. Ó, você tá vendo esse baú aqui que tá cheio de itens? Pode clicar no baú aí pra tu dar uma olhada aí, ó. Ele tá cheio de itens aí. Sim, aham. Aí, se eu me agachar aqui e tá clicando aqui com a Cardbox nele, repara. Oxe, minha mochila caiu. Repara, ele vai ficar coberto aqui com essa Cardbox. E se eu tá quebrando ele, ó, eu posso tá carregando o baú cheio de itens pra qualquer lugar que eu quiser. Nossa, mano, o baú é um portátil. Sim, olha aí, ó. O baú tá aqui e os itens continuam dentro dele, ó. Isso, eu já falei. Ah, sim, o baú vai tá ajudando bastante, hein? Sim, isso aqui é doido. Vai dar uma ajuda. Isso aqui ajuda em muita coisa. Praticamente tá muito apelão. Só algumas coisas mesmo nele que tá muito fácil de fazer. Mas isso ignora. É... Eu já falei disso nos episódios passados, mas eu vou falar de novo. Ele funciona também pra pegar qualquer tipo de bloco. Então você consegue pegar tanto pegando um bloco de terra até a Bedrock. E também um outro bloco que é importante que a gente vai pegar nesse episódio. É o bloco do Portal do Fim. Aquele bloco lá que é inquebrável e nós vamos estar pegando ele. E trazendo pra cá que eu quero fazer meio que um altar pro Portal do Fim aqui do lado da minha casa. Eu particularmente nunca vi ninguém fazer algo do tipo, então... Eu não sei se alguém já fez, mas se não se fez eu não tô sabendo. Então praticamente eu vou me considerar como o primeiro a ter feito isso em sobrevivência. Com o Addams. Então vamos lá. Pra iniciar essa parada aqui nós vamos precisar de uma fornalha potente que eu não sei onde foi parar. Eu imaginei que ela tava aqui nos meus baús, então deixa eu colocar ela aqui. E pra isso, pra gente tá conseguindo fazer a Card Box, a gente precisa tá fazendo saldust. Pra fazer saldust a gente precisa processar, pegar um tronco de madeira e queimar na fornalha potente. Então vamos comigo lá buscar um pouco de tronco de madeira. Antes eu vou fazer só um teste aqui rapidinho, cara. Deixa eu ver uma coisa... Ah não, mano. Aqui não dá não. Eu vou quebrar minha árvore bem aqui do lado, não dá certo. Pera aí. E pelo visto eu acho que é só mesmo a madeira de carvalho que tá dando pra fazer o saldust. Então qualquer outro tipo de madeira não tá funcionando. Então vamos comigo lá buscar... Ah, eu não te dei nenhuma ferramenta, né? Então espera aí. Olha aqui Victor, eu fiz aqui uma iote logo pra ti. Eu fiz logo a de Obsidian porque é participante especial, merece tratamento especial, né? E tá aí logo a armadura também. Então agora estamos... Tá bem mais forte, não vai morrer por aí. Mas pelo visto tá anoitecendo, então bora a mimir aqui rapidinho. Vamos lá buscar agora a madeira rapidinho só pra tá fazendo algumas Card Box pra gente tá fazendo... Concluindo o objetivo principal do vídeo. Vamos lá? Bora. Tem quantas madeiras aí, Victor? Eu tenho 14. Ah, já... Pera, 14? Joga uma fora. Pode jogar uma fora que não funciona assim não. Pô, o cara jogou um monte, assim não dá não. Pera aí. Só um e duas. Pô, e tu pegou a madeira errada, mano. Ah, não é possível. Qual que é? Isso aqui já deve dar o suficiente, então vamos lá pra casa. Vamos aqui, gente. Vamos aqui, tá botando essas madeiras aqui pra assar agora a madeira de verdade. E vamos tá conseguindo aqui o Saldust rapidinho num passe de mágica. Porra, pô. Agora que seria um na edição é tão rápido, né? Que vai rapidinho. Isso foi no Nether e eu morri, perdi meus itens tudo, então... Ainda bem que a minha mochila ficou. É a Angel Wing. Mas e esse cara aqui entrou do nada aqui, o MP Craft. Fala aí, MP Craft. E aí, mano. Beleza? Aqui é o MP Craft. Provavelmente vocês não me conhecem, mas... Tá legal. Aí o Victor conseguiu lá pegar algumas Ender Pell, mas aí quando eu morri eu descobri que eu tinha já olho do fim aqui, então eu já tenho o suficiente aqui. Tô com 17. Me joga logo todas as Ender Pell que tu tem aí, Victor. Nós temos aqui 20 Ender Pell. E com essas 20 Ender Pell, acho que dá pra gente chegar lá no portal. Ó o Creep aí, MP. Ah, não, não, meu baú. Mano, meu baú, pelo amor de Deus. Ó, pra dizer que eu vou te deixar sem ferramenta, eu não vou deixar. Eu vou fazer aqui umas de lápis azul mesmo, porque por enquanto eu tô pobre. Então, vou fazer aqui uma bem básica. Cadê meu lápis azul, macho? Eu fiz aqui uma armadurinha de lápis azul e crystal mesmo, que eu não sei. É palis crystal. Mas tá aí, ó. Dá pra tu usar aí. Valeu, menininho. E comida nós temos aqui assado, porque eu já tinha colocado na farm. Deixa eu só guardar os itens aqui, que eu tô aqui. Opa, eu já ia esquecendo uma parada. Tem que pegar o salduste aqui e fazer as cardboxes. 13 caixas, tá bom, né? É. 13 é número da sorte. Então vamos tá testando aqui, vamos ver pra que lado que é o portal aqui. É para o lado daqui. Então bora, MP? Vamos, Victor? Bora. Como é que a gente vai subir isso aqui, mano? Vai voar. Tchau pra vocês aí. Falou aí pra todos. Eita, caramba. Bem, gente, achamos aqui a fortaleza do fim, finalmente. Vamos agora procurar o portal. Tá, a gente vai cada um para um lado ou a gente vai junto? Como é que a gente vai? Ai, meu dos lag. Eu vou pelo meio aqui. Tá, eu vou subir por... Não, melhor a gente junto, porque se tu for para um lado depois pra te encontrar, vai dar trabalho. Por aqui, quando a gente encontrar, a gente volta aqui com vocês. Achamos, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O portal, gente, eu não sei se eu vou... Eu vou ativar aqui só... Ai. Sai da frente. Eu vou ativar só alguns desses, mas eu vou deixar o último bloco pra poder estar pegando com a caixa. Ó. Seguinte, a gente tem que pegar como era o bloco. Peguei e eu tenho que organizar no meu inventário como ele era. Não, tu tem que... Oxi. Eu juro que eu vi alguma coisa naquela grade ali, mano. Era o Brian. Não, não. Eu vou acender uma tocha aqui só por garantir. Olha aí, vai de novo. Elas estão mexendo, mano. E tá aqui o resto que falta e o MP caiu, porque a internet dele é de padaria que nem a minha quando eu vou postar vídeo. Então, eu vou... Ô, pô. Vou continuar aqui sem ele por enquanto. Conseguimos aqui o portal e tá na ordem aqui, certinho pra poder. Tá colocando lá no... Perdi a minha casa. Oxi, tu pegou a minha bolsa? Fica com a bolsa por enquanto, Victor. Então, vamos pra casa lá. O MP depois ele dá um jeito de voltar, mas nós temos que cuidar para nossos afazeres. Então, bora lá, Victor. Pode levar a bolsa. Bora pra casa. Casa tá aqui com a... O portal tá aqui na minha mochila. Infelizmente, o Victor teve que sair porque ele foi fazer uns... Resolver umas paradas importantes aí. Mas tá aqui o portal, então. Vamos lá, o MP... Aqui o MP continuou na série aqui com a gente. Nós agora tá montando o portal ali dentro da montanha. E eu vou decorar agora nesse episódio não, mas eu vou já deixar tudo prontinho já pro próximo episódio. E no meio dessa aventura eu também consegui uma estátua de aranha. Era aranha normal, mas ela virou aranha da caverna depois que eu quebrei. Eu não entendi o porquê. Mas vamos lá, MP. Ver se a gente consegue tá começando a quebrar ali aquela montanha dali. Não, antes vamos dormir. A mimir. Ah, pra montanha. Agora vamos lá fazer essa montanha lá. Tem que abrir um... Pelo menos um espaço suficiente. Caraca, que barulho é esse? E essa aqui é a montanha, MP. A gente tem que rebentar aqui uma cratera dentro dessa bruta aqui. Eu tô querendo fazer mais ou menos aqui, naquele lugar ali onde eu cavei. E vou fazer uma fortaleza meio que saindo de dentro da terra da montanha pra ficar estilo... É um estilo assim meio que castelo medieval. Um cachorro latindo de fundo. Um quebrar. Eu tô com... Ah, mano. Eu tô com aquele efeito lá do cara. Gente, que eu não mostrei pra vocês, mas... Eu não mostrei pra vocês, gente, mas eu peguei cansaço. Já tá até acabando aqui. Porque eu passei perto de um templo do guardião na hora que eu estava... Olha só, MP. A gente vai tá quebrando aqui, ó. E vamos tá mirando um quadrado certinho lá dentro. Eu quero botar assim mais ou menos 3x3 de altura pra não ficar feio. E bem, gente, nós abrimos uma cratera aqui nessa montanha aqui. Tá inicial aqui por enquanto, mas olha só, vocês podem ver aqui. Eu ainda vou mudar a decoração aqui, talvez eu aumente mais. Ou eu troque o portal um pouco mais pro fundo. Mas, por enquanto, isso aqui tá bom de base. Então eu vou tá pegando aqui o portal na minha mochila. Que eu deixei aqui. Eu vou tá pegando aqui. Eu tenho que pegar na ordem, porque senão eu posso me complicar. Eu separei aqui por partes, gente. Então eu vou tá colocando aqui agora o portal no seu devido lugar. Vai tirando a caixa aí pra mim. Tu dá um clique aqui, MP. Só clica em cima. E tu vai tirando essas caixas. E nós temos que ir fazendo isso durante todo o portal. E tem que sempre ficar atentos. Olha só, essa aqui tá errada. Pra ele tá virado pro lado certo. Ele tem que tá virado pra lá. Então essa daqui já tem que tirar ela. Tudo pronto agora. Tudo certo aqui. Já encontramos os olhos do fim. Então só falta agora é ativar e pronto, gente. Agora nós temos o portal do fim aqui, gente. Perto da minha casa. Caraca, eu não vou nem entrar. Não entra não. Que isso aqui nós vamos explorar mesmo. Mas com várias pessoas. Eu vou tentar trazer um monte de gente. E tu tá convidado, viu, MP? Se quiser voltar aí pra tá enfrentando o Ender Dragon comigo. Já tá convidado. Mas agora o que falta aqui é a gente tá decorando aqui esse local. Mas isso infelizmente vai ficar pro próximo episódio, gente. Porque esse episódio, mesmo que não pareça aí por conta das edições. Demorou muito pra ser gravado. Tanto que o Victor teve que sair. E o MP me ajudou aqui. Então se inscreve aí no canal. Já deixa aquele like. E passa no canal do MP e do Victor. Que vai tá aí na descrição, tá bom? E ajuda eles lá. O MP tinha um canal com uns inscritos aí consideravelmente alto. E ele acabou perdendo. E agora ele tá se recuperando. Então vão lá e dê essa forcinha pra ele, tá? A mochila ficou bugada. Bem, gente, foi isso. Se inscreve aí. Falou. Bom jogo a todos. Tchau. Tchau, tchau.